Música Saúl da Silva Bueno, conhecido como Saúl Trompete, nasceu no interior do Paraná, na cidade de Bandeirantes. Aos 13 anos de idade, mudou-se para o Rio de Janeiro na década de 50 e se dedicou à música. Em 1970, veio para Curitiba. Passou a tocar com importantes músicos, como o multi-instrumentista Mauro Senizi, a cantora brasileira Leny Andrade, o instrumentista curitibano Hélio Brandão, entre outros. Se tornou referência na cena instrumental e abriu um comércio com o próprio nome, Saúl Trompete Bar. Mais tarde, a popularidade e talento de Saúl fizeram um único músico vivo a tornar-se premiação. O prêmio Saúl Trompete foi até a oitava edição, que escolhia os melhores músicos do Paraná. Só em 2000, lançou o primeiro CD, com o nome Saúl Trompete ao vivo, com músicas de autoria e de outros compositores da região. O segundo álbum foi lançado em 2003, São Grosso, com músicas inéditas de composição própria. O mesmo CD ganhou uma nova roupagem em 2008. Saúl morreu aos 74 anos de idade na luta contra o câncer. É considerado um dos maiores nomes da música instrumental brasileira, graças à carreira construída ao longo de mais de 50 anos.